Isso é da hora Esse não funciona Ah, não faz nada Hum, esse é fofinho Hum, esse é muito legal também Oi Esse é muito enero, cara Olha só esse olhão E aí, galera Esse aqui parece um pudim Eita, que é tudo errado E aí Tô boladão, hein Aí, olha Tudo bem? O filtro funciona Aí, olha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau